Chegamos em Paris e já temos o que? Acidente? A sorte que o nosso hotel é na mesma rua, tá a um quilômetro e a gente tá aqui, ó. Olha o trânsito. Vai, mulambando e o nosso carro ali, ó. Nós já estamos aqui, já somos vencedores, eu diria. A gente saiu do Líbano, foi pra Romênia. Na Romênia ficamos, porque deu ruim na passagem. Aí compramos, saímos correndo, enfim. Chegamos em Paris, pegamos um táxi, o táxi bateu. Enfim, andamos com 20 malas até o hotel. Chegamos lá, eu dei o meu passaporte pra pegar meu quarto. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou, cara. Ou seja, em um dia, perdemos o voo, batemos o táxi e perdemos o passaporte. Aí temos o que, galã? Já dá pra pedir música. Finalmente em Paris, a terra da manteiga, da pimenta do reino, do queijo, do pão, do vinho que não podemos esquecer. Chefes estrelados. Mostrar que bistrô não é coisa fina não, é comida simples, boa e deliciosa. Essa é a hora de tirar o casaco do armário, ajustar o lencinho François, pegar a baguete e mostrar a Paris pra vocês. Au revoir, Paris! Eu morri muito a baguete. Eu tô muito feliz de estar com essas pessoas incríveis. Eu vou até usar minha colinha pra falar o sobrenome dessa galera de peso que tá aqui comigo. O nome é difícil, gente, falar em francês. Charles. Charles. Ele é produtor de vinhos. Temos aqui Bertrand. Eu não consigo falar o sobrenome. Au buano. Bertrand? Au buano. Dono do Paulbert, um dos principais bistrôs aqui de Paris. Temos aqui Sébastien Dumouron. Dumouron. Um dos principais jornalistas gastronômicos aqui da França. E aqui o Yves Camdeboube. Yves Camdeboube. Cara, é um dos principais chefes de cozinha da França e ele tem vários restaurantes e aqui a gente tá em um deles. Bienvenue, bienvenue à Macafor. Eu acho que o mais legal é contar a representatividade da culinária francesa pro mundo. Nós estamos falando da tradição francês. Isso é exatamente o que nós amamos da tradição francês. Um monte de prédio que vem assim. Nós estamos gostando de uma belação de cozinha. Oh meu Deus. Eves está trabalhando na verdade. E você tem, claro, todos os vinhos, a belação de belação. E, porém, o que é mais importante para nós, é o fato de que nós estamos compartilhando um ótimo momento com vocês. três de mais bonitas barrigas. Barrigas, por favor. Barrigas. Barrigas. Ça va, George. Porque isso é o que nós fazemos, isso é quem nós somos, isso é o que nós gostamos. Eu não sei se, como sendo francês em um bistro, o que Bertrand faz é um bonito, upper-class bistro. Yves é a mesma atmosfera, com bonita, tradição francês, uma ótima receita. Simples, mas não é tão fácil de fazer isso, tão simples e tão tão perfeito. A diferença veio provavelmente depois, eu não sei, talvez 1990, que é 30 anos atrás, e como os jovens chefes tomaram a tradição clássica francês e misturaram, e viraram para eles, para eles, e para um novo tipo de clientela, que queria algo provavelmente mais levado, mais fácil de ir, mais affordable. Alho, ele começou em brilhante, dois, três-star restaurantes, absolutamente clássico. Você sabe, o que nós chamamos aqui, gastronomia. Gastronomia. Que é muito sério. Em early 90s, não esqueça, você tinha a guerra, a guerra, a crise. Ninguém podia ir para três-star restaurantes agora. Então, é assim que o Yves começou o seu lugar, fazendo comida ótima, affordable, para quase todo mundo. E isso foi uma grande mudança na cultura de cozinha francês. Não precisa ser taça de cristal, não precisa ter garfo de prata, de ouro, nada. O que importava era o quê? Comida na mesa. E isso o francês sabe fazer muito bem. No Brasil, muita gente acha que bistrô é um restaurante chique, sofisticado. Não é, cara. É comida simples, comida do dia a dia, familiar. Tudo é mais rústico para você se sentir em casa. Então, isso é um bistrô. Tem bistrô pequeno, de 15 a 30 lugares, e tem um grande como esse, que tem uns 80 lugares. Num bistrô francês, não tem cardápio. Quer dizer, tem. Escrito nas lozinhas, que não ficam penduradas na parede. Eles trazem até você. De bate-pronto, o pão é cortesia, junto com a água da casa. O vinho não, tá? Isso aqui é vinho e eu pedi, mas é o vinho da casa também. Geralmente é a opção mais barata. E, cara, aqui na França, dificilmente você vai achar vinho ruim, né? A entrada que eu escolhi é um clássico francês, que é o tutano de boi. O tutano, ele tá dentro do osso e é delicioso. Já vou jogar a pimenta do reino na manteiga e já aproveita e põe aqui, ó, no tutano. Olha isso aqui, olha. E é gordurinha mesmo, tá? Isso aqui não adianta falar que é leve, mas eu amo isso de uma forma. Hum. Como a equipe tá aqui também, eles vão comer, eu acabei pedindo outros pratos. E esse aqui tava no especial, que é o foie gras. E esse aqui é de pato, não é de ganso. E aqui é uma terrine de foie gras, terrine tipo um bolo, saca? E aí tem essa capinha de gordura e aí aqui sim o foie gras. E acompanha geralmente uma compota um pouco mais adocicada, porque o foie gras é gorduroso. Deixa eu ver essa aqui do que que é. Hum. Não sei do que que é, mas tem bastante curry, bastante especiarias e é adocicado. E come com a torrada também. Então, ó, pega aqui o foie gras, vem aqui com essa compota, põe aqui e manda pra dentro. Hum. Incrível. O tuteno tava bom, mas o foie gras é de chorar. Agora sim, tô pronto pros pratos principais. O steak au poivre. Poivre? Steak au poivre com french fries. Será que a french fries, então, foi inventada aqui, a batata frita? Eu sei que na Bélgica é muito típico. French fries. Oh, these are cool. It's the French or the, like, belga? It's belgian. Nope. These are, it's French or belgian? Peter. That's a mess. If they're good, they're French. If they're very good, they're French. That is so French. São vizinhos, né? São irmãos aqui, ó, pertinho. Bélgica e França, it's closed, né? Of course it's closed. We're neighbors. This is 100% French tradition. Aqui, geralmente, eles não têm o costume de comer tanto arroz, pelo que eu vi. É mais batata mesmo. Bom, vamos agora ao steak au poivre, que é uma carne com molho, com muito creme de leite e pimentas. Coisas que eu adoro. Então, vamos ver o ponto, ó. Só de tocar. Olha o ponto desta carne. Perfeito. Do jeito que eu gosto. Eles também, que inclusive eu falei, manda o ponto do chefe. Hum, tem que comer com batata frita, né? Que, aliás, eu acho que é a coisa que mais sai aqui no restaurante. Muita batata frita, incrível. E outro clássico francês é a língua de boi. Aqui, ela vem um pedação mesmo. No Brasil, geralmente, a gente come ela mais fatiadinha ou, tipo, guisado. E eu adoro. Olha isso aqui. Macia. Olha isso. Delicioso. Pra acompanhar, eles mandaram purê de batatas. Clássico também francês. Ó. Olha isso aqui, ó. Isso que é um purê de batata. Olha que lindo. Agora a combinação perfeita. Agora é pra chorar. Aqui. Hum, meu Deus. E antes da sobremesa, eu vou mandar aqui um pãozinho com manteiga e pimenta do reino, porque agora vem os queijos. Aqui na França é super tradicional, depois do prato principal, você comer um pouco de queijo. Como se fosse uma pré-sobremesa. E aí eles servem todos eles numa tábua. E realmente, assim, é compartilhado. Depois essa tábua sai daqui, vai pra outra mesa e todo mundo vai se servindo. Então aqui é um camembert, clássico, todo mundo conhece. Hum. Hum. Textura incrível. Vou experimentar aqui esse Saint-Marcelain. Um pedacinho pequeno. Hum. E aí sabe o que você faz nessa hora? Vai experimentando os queijos diferentes, você não tem a menor ideia do que seja. Afinal de contas, você tá na França pra comer diversos. Não ficar comendo o brisinho de cada dia que você come lá no Brasil, né? Nossa, incrível. Depois dos queijos vem o quê? A sobremesa. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo. Eu vou mostrar num vídeo especial de três tipos de sobremesas francesas. E dentre elas, sobremesas típicas de bistrô. E queijo. Lembra vinho. E aqui na França, tem uma cultura de vinhos excelentes. Dos vinhos naturais, aqueles clássicos que a gente conhece um pouco mais. Que eu não sei muito bem. Cheers. Go for it. Salud. Santé. Salud. Santé. Salud. Cheers. Salud. 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 Muito legal esse lugar que você sugeriu que é o Baron Rouge. Baron Rouge. Cara, é muito legal porque é bem descomplicadão mesmo. Assim, pão e delicioso assim o ambiente. Cara, é um típico bar de vinho tradicional. Muito louca a relação do francês não só com a comida, mas com o vinho, né? É, cara. Vinho é alimento realmente aqui. Cara, acho que faz parte da cultura assim de um jeito totalmente natural. Na minha família, qualquer refeção, tipo jantar, noite, sempre tinha uma garrafa de vinho na mesa. Então vamos seguir a cultura? Vamos seguir a tradição e brindar? Mas me explica. Então aqui eu escolhi dois vinhos, na verdade. Um que é convencional, que é um vinho feito normalmente com química. E outro famoso que a gente chama de vinho natural, né? Sim, que é uma tendência mundial, né? Exatamente. Mas muito, começou na França, será? Começou na França e na Itália, mais ou menos. E as pessoas têm uma tendência de confundir as coisas, na verdade, entre orgânico, biodinâmico e natural, né? Então explica aí. O orgânico... É uma cultura de vinho, de uva, sem química. O natural, ele nem tem química na vinha ou no jeito de fazer. E a biodinâmica é outra coisa, é mais parecido com uma filosofia, entendeu? Sim, tem alguma coisa muito a ver com a lua, a questão da maré. A uva é feita, acho que é 80% de água, né? Sim. E a lua, ela tem uma influência muito forte na água, né? Na maré. Então é só você cultivar a vinha respeitando os ciclos da lua. É uma coisa meio astrológica, assim, digamos. Tem algumas pessoas que acham que os caras da biodinâmica são loucos. Sério mesmo? Vamos experimentar isso aqui. Esse aqui não é biodinâmico, mas a gente é doido. É que isso aqui não tem química, isso sim. Isso aqui não tem química. Tá vendo como ele muda mais frutado, assim? No Brasil já tem essa tendência do vinho natural, mas eu confesso que existem alguns que chegam lá porque é meio chulé. Esse daqui não é. Tem cheiro de chulé. Cocô de cavalo também. Então, mas isso é normal? Os vinhos aqui na França, uns 15 anos atrás, naturais eram assim. Acho que é mais porque na América Latina eles estão começando a fazer vinho natural. A desenvolver. Então não é normal ter cheiro e gosto de chulé. É, o negócio assim também não era normal envelhecer vinho naturais, por exemplo. Você não podia guardar ele em mais de um ano na sua adega. Hoje em dia, ele guarda 15, 20 anos sem problema. E tem uma coisa muito característica dos vinhos naturais, que são os rótulos divertidos. Os rótulos, exatamente. São muito divertidos. É, cara, os produtos de vinho naturais são artistas perdidos. Isso aí. Antes da gente tomar com as química, que não necessariamente é um vinho ruim, né? Não significa que é ruim. É só um estilo diferente. Isso dá mais ressaca no dia seguinte também. Isso é fato. Então o francês é o povo mais ressaquento que tem. Teve que nos desenvolver umas estratégias, né? Pra aguentar beber tanto assim. Quer comer, né? Isso é fato. Cara, então isso aqui é um pâté de dourado, né? Um peixe dourado. Com um boulot. O boulot é um fruto do mar, uma concha muito pequena, redondinha. Vamos experimentar isso aqui. Vamos. É bom, né? Como se fosse um pâté de fruto do mar, cara. Limão mesmo. Posso mermar um pouquinho? Vamos. Vamos com o segundo vinho? Vamos com o segundo vinho. Então, esse vinho aqui é um sominho brun, que é muito famoso no Brasil, né? Sim. Tá vendo como é diferente? Muito mais seco, mineral. É outro rolê. Eu gosto, mas eu prefiro o natural. Que é muito mais redondo, o natural, né? Então isso aqui é mais um basicão. Posso chamar assim de basicão? Sim, um basicão. É um vinho do dia a dia francês, entendeu? Meu Deus do céu. A gente só pediu uns embutidos. Veio já uma terrine, um pâté. Cara, o time todo vai ter que comer, né? Voltando. Então, Fred, você trabalhou com vinho, né? Mas não é sommelier. Sim. Eu trabalhei um pouquinho com vinhos e agora estou fazendo outras coisas. Vamos dar uma brasileirada nesse vinho, então? Vamos. Saúde. Saúde. Vou usar a mesma taça para a gente... Eu estou curioso com isso aqui. Exatamente. Ele pega direto do produtor e o produtor enche o barulho para ele. Só uma dúvida, é oito euros o litro. O litro. E é vinho orgânico, viu? Vinho bom. Ali é tipo R$4,50. É o rosé aí com a R$4,50. E olha, aqui já tem dois orgânicos aqui. Vamos fazer oito vezes R$4,70. É barato, gente. Então você pega a garrafa e aí você enche, leva para casa e depois você traz de volta. Posso te servir, Fred? Cara, por favor. Não, devagar, porque é bem minha cara fazer merda essa hora. Só um pouquinho. Olha a beleza do negócio. Olha essa cor do vinho, rapaz. Saúde. Hum, deixa eu ver. Delícia de vinho, né? Nossa. Muito bom. Caraca, que delícia hoje. Uau. Você tá mal dando uma cereja, né? Vamos lá. Vamos comer isso aqui um pouquinho. Isso é típica comida de barro de vinho, entendeu? A relete de porco é o quê? Você pega as aparas de alguma parte que você cozinhou. Quando eu fazia, geralmente era de barriga e próximo da costela também. E aí você pega a própria gordura do porco e mistura para dar liga de patê. E aqui é uma terrine do quê? Então, é uma mistura de porco com coelho. Então vamos experimentar essa relete, porque já vai chegar o nosso próximo vinho. Saúde. Uau. Hum. Hum. Muito equilibrado, né? Muito gorduroso, mas ao mesmo tempo ele não enjoa, não. Esse aqui, Fred, é um Pinot Noir natural. É um Pinot Noir. Perceba a cor dele, que é um pouco mais turba, porque ele não é filtrado. Tintim. Saute. 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 Hum. Tem muita fruta, né? Tá sentindo uma coisa mais de framboesa, morango. Muito legal, Fred, você mostrar pra gente essa tendência nova de vinhos, que na verdade na França não é tão nova assim. Cara, é importante você gostar no momento. É, exatamente. Como é o prazer que eu tô tendo agora de ter essa conversa contigo, tomando um bom vinho, comendo. Tem coisa melhor? É, talvez tenha. Mas são poucas. Acho que uma só. Mas tarde vai ter. Isso aí. Então agora eu quero saber de vocês, qual é a nova tendência de culinária aqui na França. A ideia mais importante, provavelmente, é que começou há alguns anos atrás, dia depois dia, mais perto e mais perto e mais perto e mais perto das pessoas que produzem comida para você. Compram. Compram. economia, mas você pode pensar o contrário, que é da produção pequena, familiar, que você movimenta a economia, você tem um produto de maior qualidade. Lógico, a indústria sempre vai existir, ninguém aqui tá, tipo, jogando pedra. Não, a indústria não, não, não. Ok, não tem problema. A questão é o equilíbrio. Responsabilidade. E a responsabilidade com o que a gente tem na mesa e com tudo o que acontece. Eu não vejo problema também em ter esse mix. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o produto local. Paris é uma cidade que recebe muitos imigrantes, inclusive a colônia árabe é muito forte. E tem um cara que faz um trabalho incrível, que se chama Langeme. O restaurante dele fica aqui pertinho do Arco do Triunfo. Ele é liberiano, mas viveu muito tempo no Líbano, inclusive a sua infância. E é dela que ele resgata as memórias para fazer uma alta gastronomia francesa com toques árabes. Minha inspiração do meu alimento é fazer o alimento do Libanês, o alimento do Libanês, do meu jeito. Eu moro em Paris há 20 anos, e eu aprendi muitas coisas no alimento do francês. E eu tento fazer o alimento do francês com o alimento do Libanês. Então eu vou convidar vocês para ver, para comer o primeiro. Esse é chamado Manoushi. O segundo, esse é chamado Labne. O terceiro, você tem pita, um barato Libanês com hummus, com safrão. O farafel, o farafel, eu faço farafel com o farafel, e coloco dentro de um peixe amado. E o último, o tabuleiro famoso, é aqui. Então quando você coloca isso na sua boca, ele explora, e todo o sabor do tabule vem aqui na sua boca. E muito legal isso, essa releitura desse mesê libanês, né, as entradinhas. Então vamos lá, começar pelo Manoushi, que geralmente é grandão, rusticão, feito na assagem. E aqui é essa delicadeza, parece até uma hóstia, né. É um biscoito de zátara, assim, é crocante e com bastante gosto desse tempero árabe muito utilizado. O próximo é Labne, que é a coalhada que a gente viu muito na nossa temporada do Líbano. E em cima, caviar, porque a gente é chique, né, gente. Uau. Incrível. Fresco, tem acidez, vem um pouco do salgadinho, do caviar, é delicioso. Sabe o que é isso aqui? Sério, isso aqui é azeitona desidratada, que loucura. Incrível. Hum. Sério. Sensacional. Bom. Isso daqui é um pão pita, na verdade, a interpretação dele, né. E dentro tem homus, e é um homus de açafrão. Hum. O gosto é bem mesmo de um homus. Você sente o açafrão, que é o diferencial e que dá essa cor bem amarelada. Na sequência, esse aqui é o mais divertido, que é um falefe escuro. Olha isso, que lindo, meu Deus do céu. Muito igual, aliás, eu deveria ter mordido no meio, para ver como é a cor dentro. Agora vem um dos mais interessantes, que é o tabule, que ele gosta mais do caldo, né, que ele virava a bacia, e aí ele fez essa releitura. E vou falar uma coisa, o caldo da tabule, do tempero, é delicioso. Eu pego e jogo no arroz e feijão, ou jogo em toda comida, porque eu adoro. Hum. Hum. Incrível, é o tempero da tabule. Cara, tem gosto de tabule. Que louco. Entradas muito surpreendentes. Pegada libanesa total. Então, eu faço as beijas verdes, eu faço com 3 texturas, com o arroz. E eu faço com o angui fumé, com o angui. E esse é o mecanique libanês. Bom apetite. Obrigado, obrigado, chef. Aqui, se eu não me engano, eu tenho duas opções de menu. No almoço, uma versão reduzida. E no jantar, acho que são 10 tempos. Aqui na descrição do vídeo, obviamente, está as informações. E você entra no site e vê certinho. Esse prato, ele tem na base dele ervilhas com pinoli. Depois vem um velouté. Esse molho sedoso de ervilha também. Um sorvete de ervilha. E aí um peixe. E uma linguiça libanesa, que é super típica também, com especiarias. Então, eu vou experimentar. Primeiro o sorvete, que eu estou muito curioso. Hum. Gente. É delicioso. Real. Velouté. Hum. Por enquanto, eu experimentei as partes frias do prato. Porque o velouté é gelado também. Deixa eu ver com tudo agora junto. Embaixo, tem uma massinha de ervilha também. Olha que incrível. Cara, é ervilha. Pegar o ingrediente e elevar ele a níveis estratosféricos. Hum. Meu Deus, tem um defumado no peixe. Incrível. Nossa, incrível. Já posso ir para a sobremesa. A gente está aqui na cozinha de produção do restaurante do Chef Alo. E essa sobremesa, ela é muito inspirada no leite e no mel. Isso é mint? Não, isso é lemon crass. Lemon crass? Sim, você pode gostar. Muito bom. Uau. Lembra um pouco de manjericão, lembra limão kefir também. É incrível. Agora eu vou preparar um para você. Obrigado. Merci. Bom, ele está colocando agora em volta desse aro o leite da sobremesa. Deve vir agora o mel. Agora é o caju. Castanha de caju. Azeite com mel. Pólen. E agora um biscoito que lembra a fava de mel. Olha que incrível. Para finalizar essa erva que eu não sei o nome, mas que é muito boa. Quer dizer... Agora sim, por último, uma quenelle de sorvete. E agora uma espuma. Para finalizar com chave de ouro. Não, não, não. Espera, espera, espera. Você tem que começar com essa. Começa. E depois? Santê. Tchim, tchim. Sua comida está boa, chefe? Está gostando? Sim, sim. Então, essa é a baclava em nosso jeito. Eu estou ansioso. Vamos lá. Aí, Riba, você é fã de baclava, né? Vamos ver. Tá na base. Hum! 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 É uma sobremesa doce, porque a baclava é doce, só que ele conseguiu transformar isso de uma forma harmoniosa, tipo, com textura e pouco açúcar. Hum! Riba! Desculpa. 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 Depois você tem o seu, Gui. O chefe é a gente como a gente, entendeu? O chefe é balada. Quer balada. Desculpa! Não, 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 não. Isso é tudo isso, você sabe, encontrar uma maneira moderna de continuar com muita tradição, mas com um estado de mente moderno, que é tudo sobre compartilhar, prazer e simplicidade. Fique isso. Com pão? Sim, com pão. Sebastião, isso é uma manteiga pura de porco. Exatamente, isso é manteiga de porco. 30 anos atrás, ou até 20 anos atrás, nós diríamos que essa é a comida francesa. Sim. 100% francesa. Mas gordura, como todos sabemos, é perigoso. Então, o que provavelmente mudou na modernidade francesa é menos gordura, melhor gordura. Nós temos que ser muito, muito cuidado com isso, com o salão. E com o açúcar. E com o açúcar. E com o açúcar. Eu acho que nossa responsabilidade, como jornalistas, chefes, é fazer nossos clientes, nossos restaurantes, agricultores, muito saudáveis para eles voltarmos de novo e de novo. Nós não queremos que eles morrem. Então, essa é provavelmente uma das evolutions mais importantes que vem nos próximos 5 a 10 anos. A saúde. Nos próximos 10 ou 15 anos, nós estaríamos obrigados, por diferentes razões, políticas, econômicas e tudo isso, a comer menos, mas melhor. A coisa mais importante. A saúde e a balance. EQUILIBRE. Muito obrigado mesmo. Eu queria convidar todos vocês. Vão ao Brasil. Lá tem ingredientes, assim, incríveis, que vocês nem mais... Eu estou emocionado. Nós somos um canal do YouTube grande no Brasil, mas a nossa produção é independente. A gente está lutando muito para poder fazer. Vocês não têm ideia. Horas e horas. Lembra até cozinha. Porque vocês trabalham hora por hora, 14, 15, 16 horas na cozinha. A gente está fazendo isso. Sem dinheiro. Porque não tem ninguém pagando isso. A gente está fazendo na raça, para todo mundo que está assistindo. E, para mim, vocês terem aberto essa oportunidade é incrível. Então, eu fico emocionado, lisonjeado. Santê, esse brinde é para vocês e para vocês, equipe. Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti